Oi gente, hoje eu vou estar fazendo um bolo de churros. A receita tá aqui, aqui eu já coloquei a margarina, deixei bem untada a forma, tem que passar bastante margarina. Aqui tá alguns ingredientes que eu vou usar, leite, leite condensado, os ovos, o óleo, o açúcar. Então eu vou estar batendo aqui os ovos, são três ovos, com 3 quartos de xícara de óleo e o leite e também vou colocar uma colher de canela, uma colher em pó. Então eu vou estar batendo esses ingredientes aqui, vou bater por uns três minutos, aí já que eu mostro como vai ficar. Então aqui eu vou estar colocando o leite condensado e depois que eu bater a massa, a massa vai aqui por cima. Então gente, eu vou estar batendo aqui os ingredientes, já estão tudo aqui. aqui tá os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e a canela. Só tá faltando colocar aqui o trigo e o fermento. Então a gente vai bater por uns três minutos. Então aqui eu já bati os três minutos, agora eu já coloquei aqui a farinha de trigo e o fermento. Agora é só bater um pouquinho só para misturar, não é para bater muito tempo. Então, misturou, já tá bom. Então, aqui agora a massa já está batida, é só despejar na forma. Já foi colocado o leite condensado. Gente, como eu achei que ficou muito cheia a minha forma, ficou faltando só um dedo para crescer, eu achei melhor colocar um papel manteiga aqui, porque eu não quero que o meu bolo transborde não. É a primeira vez que eu estou fazendo esse bolo e eu espero que ele dê certo. Então, para, como se diz, né, para precaver, para precaver, achei melhor colocar o papel manteiga. Gente, olha como que ficou o bolo. Ainda bem que eu coloquei o papel, porque eu acho que ele ia transbordar. Olha que o tanto que ele cresceu, ó, para cima da forma. Ficou bonito. Agora eu vou desenformar ele para ver se deu certo. Tomara, hein? Torce aí. Gente, meu bolo quase deu certo. Não deu muito certo, não, porque ele grudou um pedaço ali na forma. Eu coloquei ele com o garfo mesmo. Mas até que ele ficou bom. Para a primeira vez, eu gostei. Próxima vez, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais ainda de margarina. E ele ficou super fofo. Fofo, muito fofo mesmo. Até a próxima, então, gente. Tchau.